Baby Bus O que fazer quando encontrar com gente ruim? Até amanhã! Tchau, tchau! Ei, amiguinho, deixa a gente dar uma olhada nesse lanchinho que você tem aqui! Ah, isso é meu! Anda logo! Deixa eu dar uma olhada! Não! Me devolve agora! Ah, um carrinho? Eu gostei desse! Adoro isso aqui! Ah, já acabou? Ei, vai pra casa agora e nos traga mais lanchinhos! Entendeu? E se você contar pra alguém, você vai estar enrascado! Patinho, você está bem? Eu... eu... Minha nossa! Querido, o que está sujo de novo? Senhora Pata, isso já aconteceu antes? Sim, fiquei muito preocupada! Detetive Labrador, por favor, me ajude! Claro! Patinho, por favor, conte o que aconteceu! Eu... eu... Se você contar pra alguém, você vai estar enrascado! Eu... Eu... Eu tô bem! Eu só caí! É... Eu vou pra casa! Querido! Espere! O Patinho tá meio esquisito hoje, hein? Acho que ele sofreu bullying. O quê? Alguém deve ter ameaçado ele! Tenho uma ideia! Fique de olho no Patinho! Talvez a gente descubra quem fez isso com ele! Shhh! Silêncio! É ele! Olha lá! O Patinho está saindo! Vamos seguir ele! Sorvete de chocolate! Pague um e leve dois! Ei, galera! Sorvete! Para onde é que ele foi? Ei, vamos ver o que ele trouxe! Isso agora é meu! Isso aqui é uma delícia! Ei, Patinho! Isso aqui é muito bom, hein? Ei, amigo! Vem aqui! Eu falei vem aqui, Patinho! Isso é pra você, Patinho! Ah! É o inseto! Covarde! Coloquem ele na lata de lixo! Pare! Deixem ele em paz! É a polícia! Corram! Ai! Ah! 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 Ai! Ai! Hã? Está faltando um! Ninguém vai me encontrar aqui! Tive uma ideia! Encontramos! Ninguém consegue escapar de mim! Vocês vão para a delegacia conosco! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se sofrerem bullying, não tenham medo! Contem para um adulto que possa ajudar! Se não contarem nem pedirem ajuda, os valentões não vão parar! Podem confiar em seus pais, professores e na polícia! Eles é quem podem ajudar vocês! Sejam corajosos! Não minta por bandidos! E o jogo começa! Olha o meu chute! Minha bola! Hoje é meu dia de sorte! Minha bola! Quem é você? Doninha! Minha casa! O que você viu é segredo entre eu e você! Se não, eu vou ver! quá! 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 Detetive Labrador! Meus pens valiosos sumiram! Por favor, encontre quem fez isso! Não se preocupe, não acaso que eu não possa resolver! Pessoal, por acaso vocês viram algum suspeito hoje? Devagar, um por um, por favor! Viu algum suspeito? Não vi ninguém! Se eu vir este ladrão, não vou deixar ele escapar! E vocês, pessoal? Nossa! Que ladrão mau! Não me perguntei! Está errado! Não me perguntei! Vamos embora! Gatinho, tem alguma coisa pra me dizer? Eu... eu... Até mais, senhor! Eu... eu não vi nada! Parece que não tem nenhuma prova! Não! Acho que o gatinho está escondendo algo! Vamos atrás dele! Eu... eu não contei pra ninguém! Não achei que contaria! Certo! Anda! Vamos entrar na sua casa! Olá, gatinho! Senhora tolpeira! Boa tarde, senhora tolpeira! Gatinho e eu estamos brincando! Até mais! O quê? O que você falou? Ei! Ai! Olha só! Tem muitas coisas valiosas na sua casa! Está em casa, gatinho! Talvez ele ainda esteja a caminho! Detetive labrador, é você? Senhora tolpeira, viu o gatinho por aí? O que você disse? Ela não nos ouve bem! O gatinho está em casa! Vem cá! Eu vi o gatinho entrar em casa com Doninha! Ele não parecia uma boa pessoa! Essa não! Tube! O gatinho está em perigo! O quê? Senhora tolpeira, volte para a sua casa! Está tudo bem, gatinho? Gatinho, tinha mais alguém com você? Não! Mas a senhora tolpeira disse que você entrou com alguém! Não tenha medo, gatinho! Se está sendo ameaçado, pode nos contar! É! Eu... Ele está ali! Como é que é? Como pousa fazer isso comigo, gatinho? Peguei você! Acha que pode comigo? Que favor! Parado! Tchau, tchau! 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 Parado aí! Sinta o poder do meu pulo! Com licença, Dobby! Que fedor! Socorro! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se souberem o segredo de algum bandido, saiam de perto dele! Se ele ameaçar vocês para guardar algum segredo, não tenham medo e não deem ouvidos ao que ele disser! Procure seus pais ou a polícia na hora! E peça ajuda, ok? E peça ajuda, ok? Por favor, lembre-se disso! Quem jogou o lixo pela janela do carro? O Lala! O Lala! Querida, você não acha que a mamãe está adorável hoje? Sim, mamãe! Você está tão... Alô, detetive labrador, em que posso ajudar? Detetive labrador, alguém jogou o lixo da janela do carro e me envolvi em um acidente de carro por causa disso. Por favor, venha logo! O quê? Estamos a caminho! Alô, detetive labrador, vejo o que aconteceu com o meu carro! Veja, minha peruca favorita também está arruinada! Por causa da minha editoria, o que você jogou fora? Do que você está falando? Eu não fiz isso! Quem mais poderia ter sido, hein? Foi você! Eu sei que foi você! Você está mentindo! Você está mentindo! Foi você! Foi você! Foi você! Foi você que eu vim! Eu vim que foi você! Fique calmo! Fique calmo! Acalmem-se, vocês dois! Por favor, parem de brigar na frente da criança! Vamos investigar a cena do acidente e descobrir quem é o culpado! Se não foi o Sr. Abutre, não tem cheiro de durião nesse carro! Na boca dele também não! O Lala não foi ele? Então quem foi? Não se preocupe! Não existe nenhum caso que eu não possa resolver! Outra casca de durião? Dobby, procure aqui perto! Encontrei outra casca! Senhor, muitas cascas de durião aqui nessa rua! Bem, olhando o traçado deixado pelas cascas, devem ter sido jogadas de um veículo indo para aquele lado! Vamos lá! O que está acontecendo? Alvo encontrado! Pare o carro! Repito, pare o carro agora! Delícia de durião! Gosto tanto delas! Pare! Pare o carro agora! Mais um pedaço! GARRA LUNGA! Senhor Civeta, é contra a lei jogar as coisas pela janela do seu carro! Vamos ter que te prender! Nunca mais vou fazer isso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, vocês nunca podem jogar lixo da janela do seu carro! Pode causar poluição ambiental e pode causar acidente de trânsito acertando outros carros ou pedestres! Isso é contra a lei! Por favor, lembrem-se! Segurança na estrada é uma tarefa de todos nós! Não abra a porta para estranhos! Parado aí, louco! Essa não! Uau! Obrigado! Pra onde ele foi? Essa passou perto! Preciso achar um esconderijo! A mamãe volta logo, tá bem, querida? Tá bom! E lembre-se! Nunca abra a porta para estranhos! Tudo bem! Eu não vou! Tchau, mamãe! Tchau, querida! Ótimo! A coelhinha está sozinha em casa! Essa é a minha chance! Quem é? Olá, criança! Eu sou o entregador! Eu tenho um lindo pacote para você! Um pacote? Por favor, abra a porta e assine aqui! Deixe na porta, por favor! Vamos! Veja só! Tem muitos docinhos dentro! Chocolates, pirulitos, balinhas e batatinhas! Uau! Parece uma delícia! Ah, sim! Sua mãe comprou tudo isso pra você! Agora, por favor, abra a porta! E lembre-se! Nunca abra a porta para estranhos! Isso! Eu não devo abrir a porta! Preciso esperar a mamãe voltar! Ela não é boba! Deixa eu pensar! Ah! É isso! Quem é? É a mamãe! Abra a porta! Mamãe! Mas sua voz está um pouco estranha, mamãe! Oh! É porque... Estou resfriada! Agora, por favor, abra a porta! Essa não! Entre, mamãe! Vou pegar água pra você! Aqui está! Você não é a mamãe! É claro que não sou! Saca! Você não vai fugir! Que lobo sorrateiro! Onde ele se escondeu agora? São as roupas do lobo! Ele deve estar por perto! Ele sempre se disfarça pra fazer as crianças abrirem a porta! Olá! Sou o detetive labrador! Você viu essa pessoa aqui perto? Vamos para a casa da senhora coelha perguntar! Estão vindo! Preciso me trocar! Olá! Alguém em casa? Posso ajudar? Senhora coelha! Por acaso viu essa pessoa aqui por perto? Ah! Não! Não vi! Não estou me sentindo bem! Fiquei em casa o dia todo! Ah! Senhora coelha! Por que sua perna está cinza? É! É a última moda! Ah! É! E seu rosto? Está cinza também! Ah! São cinzas da chaminé que caíram enquanto eu estava limpando! Ah! Com licença! Preciso descansar agora! Espere! Você não é a senhora coelha! Você é um lobo! Até mais! Pare! Detetive labrador! Pare em nome da lei! Pega essa! Ah! Minha vez! Tchau, tchau! Nunca vão me pegar! Você não vai fugir! Dicas de segurança do detetive labrador! Crianças, sozinhas em casa, vocês não podem abrir a porta para ninguém se não forem seus pais! Malfeitores podem usar truques para enganá-los e fazer com que abram a porta! Por favor, não caiam a porta! Por favor, não caiam nessa! Liguem na hora para seus pais se tiverem estranhos na sua porta! Lembre-se do que aprendemos hoje! Quem roubou a tesoura dourada? Com minha linda tesoura vou torná-lo deslumbrante! Perfeito! Tchau, tchau! 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 Adorei! Isso! Oh! O meu cabelo está ótimo! Nossa! Meu pai é incrível! Sua tesoura dourada é incrível! Ah! Tenha um bom dia! Próximo! Senhor Tony, por favor, deixe meu cabelo desse jeito! Sem problema! Com minha linda tesoura, vou torná-lo deslumbrante! Hum! Ah! 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 Cadê minha tesoura? Preguiça? Senhor Preguiça? Ah! Pra onde ele foi? Ah! 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 Minha tesoura! Minha tesoura dourada! Onde ela está? Onde ela está? Ah! Ah! Não! Senhor Tony, o que aconteceu? Devetível Labrador! Alguém furtou minha preciosa tesoura dourada! O quê? Furtaram? Uhum! Por favor, me ajudem! Se eu não encontrar, terei que fechar meu salão! Não se preocupe! Porque não existe nenhum caso que eu não possa resolver! O Senhor Preguiça e a tesoura dourada desapareceram ao mesmo tempo, certo? Exato! Senhor Preguiça geralmente cuida da tesoura dourada! Ele deve ter o furtado! Esperei um mês para cortar o cabelo aqui! Vou encontrá-lo agora mesmo! Ah! 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 O que você está... Está fazendo! Desculpe! Desculpe! O Senhor Preguiça é muito lento e está no banheiro já faz muito tempo! Ele não poderia ter furtado a tesoura dourada! Está dizendo que ela desapareceu sozinha! Todo crime deixa algumas pistas! Podemos ter deixado algo passar! Ah! Parece ter a forma de uma mão de criança! Hum! Hum! É da roupa da minha filha! Onde está a Eguinha? Ela estava bem aqui! Hum! Hum! Ah! Oh! Ah! Essa não! A Eguinha pode estar em perigo! O quê? Precisamos encontrá-la agora mesmo! Ah não! Minha queridinha! As pistas param aqui! Vamos nos dividir e procurá-la! Entendido! Éguinha! 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 da minha filha! Arruinei sua roupa! Sinto muito... Cuidado! Queridinha, você está bem? Papai! Eguinha, tesouras são perigosas. Veja, sua boneca se machucou. Por favor, tome muito cuidado, certo? Tudo bem, eu vou me lembrar disso. Senhor Tony, mantenha sua tesoura longe de crianças. Certamente farei isso. Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, ferramentas afiadas como tesouras e facas são muito perigosas porque podem machucar facilmente. Por isso, nunca brinquem com elas. Quando fizerem arte ou artesanato, usem tesouras sem ponta. E os pais também precisam manter ferramentas afiadas longe do alcance de crianças. Lembrem-se sempre, segurança em primeiro lugar! A Cozinha Perigosa Uau! O cheiro é tão bom! Tigelas no nosso macarrão exclusivo! Uau! Parece tão gostoso! Senhor Panda, o seu macarrão é impressionante! É por causa da minha mistura secreta de temperos! Mistura secreta de temperos? Sim! A receita é do pai do pai do nosso pai! Isso mesmo! Outra tigela! Se eu tivesse a mistura secreta de temperos, também faria um macarrão delicioso! Incrível! Outra tigela, por favor, senhor Panda! Minha mistura de temperos! O que aconteceu? Vamos dar uma olhada! Senhor Panda, o que aconteceu? Detetive Labrador, minha mistura secreta de temperos sumiu! O quê? Essa mistura foi passada pra mim e pela minha família e agora sumiu! Por favor, me ajude a encontrá-la! Não se preocupe! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Se foi roubada, deve haver pistas em algum lugar por aqui! Dobby, vamos nos separar e dar uma olhada! Ok! Aí está o ladrão! É só para mim! Pegadas? Parece que o ladrão entrou pela janela! Inacreditável! Eu vou pegar o ladrão! Espera! O ladrão ainda pode estar aqui! O quê? Vejam! Não há pegadas indo pro lado de fora! Então o ladrão ainda deve estar... Aqui! Eu vou pegar você! Peguei você! Pare aí mesmo! Senhor macaco! Foi você! Não, não, não! Não fui eu! Me desculpe! Eu só queria ver como o macarrão é feito! Eu não roubei a sua mistura de temperos! Pode me revistar se puder! Se não foi o senhor macaco, então quem foi? Eu acho que senti o cheiro dos temperos! Sigam-me! O cheiro vem lá de cima! Tem outra cozinha lá em cima? Rápido! Vamos subir! Tomate! Cenoura! Pepino! Cogumelo! Eu sou o melhor chefe do mundo! Vá, senhor chefe! Eu tempero o segredo! Aqui! Uau! Ai, meus olhos! É minha filha! Que pressa! Cuidado! Meus olhos! Precisamos mandá-la para o hospital agora! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca brinquem na cozinha! Existem facas e ferramentas afiadas, água fervendo e eletrodomésticos na cozinha! E isso pode machucar vocês! Além disso, os pais precisam ficar de olho nos filhos quando estão na cozinha! Cuidado com o spray para insetos! Uau! É tão gostoso! Cuidado com o spray para insetos! Cuidado com o spray para insetos! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Por quê? Vá embora! O super caçador de mosquitos pode se livrar de todos os mosquitos! Corral! Missão completada! E de nada! Eu não tenho mais suprimentos! Vamos comer! Minha barriga está doendo! Socorro! Detetive Labrador, as crianças parecem estar envenenadas. O quê? Envenenadas? É uma víbora! O quê? Não, eu não! Pará daí! Olhe só para essas presas! Ela deve ter mordido as crianças! Sabe, Doobie, esta é uma cobra-rei! Nós, cobras-rei, não somos venenosas! Eu sinto muito! Não há nenhuma ferida no corpo delas. Eu acho que não foi um animal peçonhento que as atacou. Se não é um animal, o que as deixou doente, então? Vamos investigar a cena! Que cheiro é esse? Quantos mosquitos! Ei, crianças! Vocês usaram spray de insetos agora? Tinham muitos mosquitos aqui, então o pequeno hipopótamo nos ajudou! O bolo tem cheiro de spray de insetos também! O spray para insetos é tóxico! Vocês devem ter sido envenenados pelo bolo coberto com spray de insetos! Essa não! É muito perigoso as crianças usarem spray de insetos! Temos que encontrar o pequeno hipopótamo! Não vai ter mosquitos aqui? Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Encontrei! Aqui! Pequeno! Pequeno! Eu sou o Pequeno Hamster! Me desculpe, por favor! Animal errado! Tá queimando, tá queimando! Que cheiro é esse? É o meu rabo queimado. E spray de insetos também. Bem ali! Ai, minha barriga! Bem ali! Ai, minha barriga! Ai, minha barriga! Essa não! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Vamos levá-lo ao médico agora! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, spray para inseto é tóxico. Vocês devem ter cuidado ao usar. Se precisarem usar spray para insetos, saiam rapidamente do local após borrifá-lo. Troquem de roupa e lavem as mãos. Além disso, não devem borrifar o spray em pessoas ou alimentos. Pode fazer mal a elas e a si mesmo. Por favor, lembre-se disso! O Cisne Bebê se perdeu! Oh! Mamãe! Mamãe! Ei, garotinho, tudo bem com você? Eu perdi minha mãe! Não chore, garoto. Vamos ajudar a encontrar sua mamãe. Não se preocupe, garoto. Não há caso que eu não possa resolver. Garoto, qual o seu nome? Meu nome é Cinza. E o nome da sua mamãe? Mamãe! Mas qual é mesmo o nome dela? É mamãe mesmo. Bom, sabe o telefone da sua mamãe? Hum, talvez... Sete, 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 três... E três! Alô? Você é a mamãe do cinza? O que foi? Mamãe do cinza! Ah, o quê? Mamãe do cinza! Ah, minha saia cinza chegou? Foi engano, desculpe. Ei, Cinza, tem certeza que é sete, 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 três, três? Hum, eu não me lembro. Então, lembra seu endereço? Hum, não. Só lembro que tem um lago grande perto de casa. Um lago? A família dos gansos mora perto de um lago. Ótimo! Vamos até a casa deles. Ah! Quem é? Ai, meu lago! Também quero brincar! Também quero brincar! Detetive Labrador, em que posso ajudá-lo? Senhor Ganso, todos os seus filhos estão em casa? É claro! Estão todos em casa. Pessoal, venham aqui! Dois, três, quatro, cinco, seis, um, sete! Ah, eu só tenho seis filhos. Por que tem sete agora? Cadê o cinza? Qual de vocês é o cinza? Aham! Ah, sim! Todos em fila! Ei! Esperem! Aham! Aham! Eu peguei você, cinza! Ah! Ah, não achamos nenhuma pista. Ah! Sorvete Mumu! Adoro sorvete Mumu! Aham! Cinza, você e sua mãe sempre vêm aqui comprar sorvete Mumu? Aham! Então vamos entrar para perguntar. Olá, posso ajudar? Senhora Vaca, a senhora conhece o cinza? Cinza? O que está fazendo aqui? Sua mãe estava procurando por você. Sabe pra onde ela foi? Foi pra lá. Mamãe! 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 Um cisne! O cinza é um cisne! Mamãe! Ah! Ah! A mamãe sumiu! Lá está ela! Ah! Onde está meu filho? Ah! Ah! Passando! Desculpe! Com licença! Não vamos alcançá-la! O que faremos? Ah! Eu tive uma ideia! Ah! 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 Senhora Ganso! Senhora Ganso! Detetive Labrador! Finalmente a encontrei! Olha ali! Mamãe! Ah! Mamãe! Ah! Meu bebê! Ah! Mamãe! Mamãe! Meu bebezinho! Ah! Estou tão feliz! Onde é que você estava? Eu estava tão preocupada! Mamãe! Dicas de segurança do Detetive Labrador! Crianças! Crianças! Quando saírem com seus pais, sempre fiquem perto deles! E se vocês se perderem, fiquem parados e esperem por eles! Ou peçam ajuda a um policial! E também, decorem o número de telefone dos seus pais e o endereço de casa! Isso irá ajudar a polícia a encontrar os seus pais! Por favor, lembre-se disso! A motocicleta fantasma! Ó! Sinal verde! Temos que parar no vermelho e andar no verde, ok? O que é isso? Não tem ninguém dirigindo! Ah! Ah! Ai! Oh! Oh! Alô! Detetive Labrador! Em que posso ajudar? Detetive Labrador! Acabei de ser atropelado por uma motocicleta fantasma quando atravessava a rua! O quê? Uma motocicleta fantasma? Nós já vamos pra aí! Onde ele está? Eu! Eu estou aqui! Hein? Ah! Essa foi por pouco! Temos sorte por termos escamas duras! Senhor pangolim! Você chamou a polícia, não é? Sim, eu chamei! Eu fui atropelado por uma motocicleta passando o sinal vermelho e não tinha motociclista! Deve ser uma motocicleta fantasma! Eu estou com tanto medo! Uma moto fantasma? Eu sei que tem alguma coisa errada aqui! Não se preocupe! Por que não há nenhum caso que eu não possa resolver! Agora, vamos encontrar a motocicleta primeiro! É entendido! Todo veículo deixa uma marca quando passa! É uma poça! Estas são marcas de pneus de carros! E estas são marcas de pneus de motocicletas! Eu achei uma pista! Deve ter ido por aqui! Por aqui! Vamos! Vamos! Olha lá! Não pode ser! É um fantasma de verdade? Deixe de besteira! Fantasmas não existem! Ali! Está indo para o beco! Vamos correr! Essa não! Ele não vai escapar! Vale! Polícia! Senhor Tartaruga! Você pode nos ajudar a seguir aquela motocicleta? É claro! Se segurem! Senhor Tartaruga! Tem certeza que consegue pegá-lo? Uhum! Mas é claro! Anda! Vamos nessa! Vamos nessa! Vai! 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 Meu traseiro está doendo. Onde estamos? Olha, é a motocicleta fantasma! Para! É um camaleão! Cuidado! Que medo! Camaleão! Você infringiu as regras de trânsito! Você está preso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, os semáforos são os sinais usados para controlar o tráfego. O vermelho significa parar. O verde significa seguir em frente e o amarelo significa diminuir a velocidade. Se você é motorista ou pedestre, você deve sempre seguir o semáforo. Se você não fizer isso, pode se envolver em um acidente de trânsito. Por favor, lembrem-se disso. A tampa de bueiro perigosa! Três criancinhas! Pulando e se divertindo! Olá! Olá! Onde você está? Eu! 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 Coelhinha! Coelhinha! Onde está você? Onde está você? Alô! Detetive Labrador falando! Detetive Labrador! A coelhinha se humilha! Não achamos ela em lugar nenhum! Por favor, ajuda a gente! Não se preocupem, crianças! Estamos a caminho! Detetive Labrador, estávamos brincando com a coelhinha e ela desapareceu de repente! Eu estou tão assustado! Não se preocupem, vamos encontrar a coelhinha. Certo! Não há um caso que eu não possa resolver! As pegadas estão apenas nas tampas de bueiros! Crianças! Do que vocês estavam brincando? Pulando nas tampas de bueiro! É muito divertido! Parem! Pular nas tampas de bueiro pode ser muito perigoso! Cuidado! Tubi! Que fedor! Olha só isso! Ah! É a petinha da coelhinha! Não se aproximem do bueiro! Vou descer pra ajudar o policial Doberman a encontrar a coelhinha! Que fedor aqui embaixo! Este lado está fechado! Coelhinha deve ter ido para este lado! Vamos! Alguém me ajude, por favor! O túnel se divide aqui! Pra qual lado nós vamos? Deixe-me ouvir! O quê? Ah! 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 Por ali! Não! Fique longe de mim! Coelhinha! Sai daqui! Sai daqui! Xô! 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 Detetive Labrador! Não se preocupe, coelhinha! Vamos tirar você daqui! Ah! 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 Essa não! A água de esgoto está vindo pra cá! Vamos correr! Ah! 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 Pule agora! Crianças, lembrem-se! Nunca mais pulem tampas de bueiro! Vocês podem se machucar e é muito perigoso! Foi tão assustador lá embaixo! Nunca mais vamos fazer isso! Crianças, não pisem nas tampas de bueiro na rua e mantenham distância delas ao caminhar, porque vocês podem cair e se machucar se pisarem em uma tampa quebrada ou com defeito. E também, o labirinto do esgoto, gases tóxicos, água suja, baratas e ratos que ficam no esgoto irão dificultar ainda mais a saída de vocês. A casa assombrada! É tão assustador! Mas vamos mesmo entrar? É claro! Somos aventureiros corajosos! Vamos! Sigam-me! Quá! 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 Águas! Ah, cocorro! O gatinho foi pego pelos fantasmas! Crianças, não tenham medo! Fantasmas não existem! Mas nós vimos com nossos próprios olhos! Por favor, salvem o gatinho! Não se preocupem! Vamos encontrá-lo! Gatinho, onde está você? Gatinho, onde está você? É só madeira! Vamos no andar de cima! É uma lamparina! O que é isso? Não podem ser fantasmas! Gatinho! 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 Ah! Ah! Doobie! Já sei o que aconteceu! Os fantasmas que as crianças viram eram suas próprias sombras! É mesmo minha sombra! Eu sabia! Nada pode me assustar! Aranha! Doobie! Já estou indo! Doobie, o que aconteceu? Gatinho? Eu encontrei o gatinho! Que ótimo! Ajude ele a subir! Detetive Labrador! Pensei que nunca mais sairia daqui! Essa não! A casa vai desmoronar! Vamos sair daqui! Estamos presos aqui! Há uma saída! Sigam-me! Há uma saída! Sigam-me! Isso foi assustador! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca brinquem em casas abandonadas! São escuras por dentro e vocês podem cair e se ferir! E se a casa desmoronar enquanto estão lá dentro, também podem ficar soterrados nos escombros! Então, nunca entrem, nem por curiosidade! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti